Cadê? Qual é o negócio do Kroos? Tamanho disso? Eu joguei esse vídeo aqui. Pô, 24 minutos, cê é foda. Pai, qual o tempo? 20? Então vamos pular pra 19 pra dar uma moral pro Kroos. Você tem que conhecer a RBStory, meu irmão. Fala, valei, que o Siri canta lá na taxa. Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o histórico de preços. Pra montar um PC gamer poderoso, meu irmão. Ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta. Aleluia. Meu amiguinho, vou repetir o que eu já falo. Mais uma coisa que eu falo por muitos anos. A minha verdade, ela é absoluta pra mim. Pra você não. Às vezes o Playstation 5 Pro pra você é uma ótima caída. Então vai lá e compre. Mas isso não vai mudar o fato das pessoas que estão criticando. E as pessoas que estão criticando... Não, ele tá falando antes aqui, porra. Não é? Falava aqui há muito tempo, né? Deve falar. Legal entender que é e que tem uma estrutura muito legal. Tem uma cultura muito legal. E tudo que eu pensava a respeito de Japão, eu já não penso mais. Porque é como eu falei. Tem uma galera... Japão eu não gosto muito não, Kroos. Japão pra mim é tudo... Os japoneses são tudo iguais. Um tarado. Eu não gosto muito de Japão não. Não, todos os caras são tudo tarados. E japonesa também é um... É difícil você ver japonesa bonita, cara. A galera que vive no anime, gosta. E eu tive a oportunidade de viver lá intensamente. Imersão total. Então, sofro... Os animes. Do país já. Fiquei só em Tóquio, mas aproveitei quase tudo que se tinha pra aproveitar em Tóquio. Espero voltar pra ir pra Kyoto, Osaka, enfim... Não foi em Tsushima não, velho? Os outros locais que tem lá, tá bom? Foi uma baita experiência. Espero que vocês tenham curtido ouvir essa jornada. Que eu confesso, eu falando parece meio naldo. Mas não foi. Eu juro por tudo que é mais sagrado que não foi. Tá bom? Bom, um abracinho aqui no Croizão. Vem. Vem cá. Eu sei o que você quer. Vem cá. Ó, você abriu os braços. Aí vem me dar. De otário pra otário, amiguinho. Eu tô até com uma jaqueta que, aliás, foi de otário, hein? Paguei, cara, 17 mil ienes nessa... 19 mil ienes nessa jaquedinha aqui. Tá tudo certo. Mas vem cá. Ó, também sou otário. Só que eu não fiz e eu não sei. Certo? E eu não quero, eu não preciso te vender um Playstation 5 Pro. E tá tudo bem se você acha que tem que comprar. Então eu vou te repetir pela milésima... Ó, quem for comprar o Playstation 5 Pro, não compra no link do Croiz. Compra no meu link, hein, cara. Que eu tô duro, tenho que pagar a XP. O Croiz tá cheio de dinheiro e não quer saber de Playstation 5 Pro. Uma vez, o que eu já falei nos últimos vídeos, cara. O seu dinheiro é seu. Só você sabe da sua situação financeira. É o que eu falo em todos os vídeos nesses últimos anos. Só você sabe o que você pode ou não pode comprar. Certo? Eu não vou tratar você como um acéfalo. Porque eu acredito que você tem o poder do discernimento. Acéfalo. Acéfalo. Correza. Acéfalo. Eu te apresento opções das quais eu acho viáveis. Mas você pode pegar os meus conselhos e me mandar enfiar na bunda. E tá tudo bem. Eu vou chegar aqui e vou falar, pô, cara, eu aconselho você a pegar um Playstation 5 Slim. Agora. Pera essa merda a baixar o preço. Pra pelo menos compensar minimamente. Certo? E você pode falar, não, quero o Pro. E eu vou te falar, legal. E tá tudo bem você discordar de mim. Que nem aqui no canal. Mais uma vez. É porque às vezes o cara quer o Pro, aí você tem que jogar a real pro cara. Falar, cara, o Pro é branquitude. Você tá mais na linha da pobritude do que da branquitude. Às vezes é melhor você se colocar no seu lugar. O Pro é o Pro, filho. É premium, igual a assessoria da XP. Você é PS PS2 com bomba pet. No muito. Repetir diversas vezes aí, a galera discorda de mim. Pô, Croizão, aqui acho que você errou. Eu volto atrás e falo, porra, é verdade. Eu fiz isso diversas vezes, né? A galera que acompanha aí sabe. Então, você fica acompanhando o Croiz. O Croiz erra pra caralho, filho. E eu não erro. E eu não erro. O Croiz erra. Falou que o conto só era de otário. Aí testou o poderoso lá e ficou de queixo caído. Ele e o BR. Ficaram tramando lá. É, o mago deu uma chegada no Croiz. Falou, Croiz. Ó, tu vai dar um jeito de desfazer essa porra que tu falou aí que o videogame é de otário. Que a Sonic ia mandar o console pra gente. Aí tomou uma chamada feia do mago. Agora, tem coisas que são incabíveis. E tem coisas que eu vou ser firme. E é o que eu acho. Então, você tem todo o direito de me achar um idiota. Porque eu tô falando mal do console que você quer muito comprar. Às vezes o cara, porra. Quero muito, sou entusiasta. Tá tudo bem. Eu também sou entusiasta do Playstation. Eu tenho todos os consoles aqui. Eu gosto. Tenho todos os erros, todos. Sou otário. Eu comprei o Playstation Portal. Que é um cara mais otário do que isso. Não é? Falava aqui há muito tempo, né? Não, o Playstation Portal é de otário mesmo. Playstation Portal é de otário. Pô, senti um ressentimento do Croiz, hein? A Sony fudeu o Croiz do Playstation Portal. Agora ele tá querendo descontar no Pro. Pô, é outra parada, Croiz. É dessa Apple-fagsação dos consoles. E é o que tá acontecendo. E vai continuar acontecendo. Isso quer dizer que é uma verdade absoluta pra você? Óbvio que não, meu amiguinho. Vou repetir o que eu já falo. Mais uma coisa que eu falo por muitos anos. A minha verdade, ela é absoluta pra mim. Pra você, não. Às vezes o Playstation 5 Pro pra você é uma ótima caída. Então vai lá e compre. Mas isso não vai mudar o fato das pessoas que estão criticando. E as pessoas que estão criticando, em sua grande maioria, são as pessoas que acompanham e jogam essa plataforma há muito tempo. Então tá tudo bem. O grande problema é viver entre a diversidade de opiniões. Eu acho burro. Acho. Ainda tenho direito. Assim como se... Ahn... Ó, pra mim o problema do Playstation 5 Pro é o preço, cara. Principalmente aqui no Brasil. E o fato da Sony não ter lançado o jogo no Playstation 5. Praticamente. Também o problema é esse. Ah, o que... Porra, tipo assim, os jogos estão saindo tudo escrodo no videogame. Tu quer jogar porra decente e não tem nem a opção de jogar decente? Aí fala, pô, eu quero jogar o Final Fantasy aqui decente, cara. É, mas não tá. Por quê? Porque no PC não sai. No Xbox ninguém quer saber. Lançou onde lançou o porra do console fraco. É, agora os caras tão lançando um forte. Mas tão cobrando caro pra caralho. Isso é frisco. Não, é fraco. É fraco. É fraco. O console é uma placa de mid-range, cara. É uma placa mid-range. Você pode me achar um cara ignorante, pré-potente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que eu não vou deixar de falar que a Sony tá pegando um pedaço de mandioca de beterraba e enfiando no seu rabo. Desculpa, cara. Você vai me achar grosso. Você vai me achar chato e tal. Agora, outra coisa que eu acho que a Sony tem que fazer é o seguinte. Tudo bem que muita gente ia falar assim, ah, vai lançar o Pro, vai lançar o Pro. Mas eles têm que ter um line-up, cara. Pô, isso é escroto. O que a Sony fez foi fazer as pessoas de otário completamente. Aí, beleza. Tipo assim, lançou o PlayStation 5. Todo mundo pensou assim, não, os jogos do PlayStation é só no PlayStation 5. Porque sempre foi assim. Aí a Sony chega e começa a lançar os jogos do PlayStation 4 no PC. Aí todo mundo fala assim, pô, vai sair o God of War agora? Porque as pessoas vão querer comprar o PlayStation pra jogar o God of War Ragnarok 2, né? Jogada genial. Porra nenhuma. Soltou no PC também, filho. E os caras do PC jogaram de graça e melhor, né? Então, porra, a Sony me fez de otário, cara. O meu PlayStation só serve pra eu me proteger do spoiler do Tiff e da antecipação do BR. E do grande final do Cross. Só serve pra essa porra. Não tem tempo que eu não ligo mais o videogame aqui. Então os caras, pra mim, eles abriram mão aí do que era o principal do console. Imagina a Apple chega e mete, ó, agora a gente não vai ter mais o OS X, não. Essa é aquela porra que tem no celular lá, esqueci o nome daquela merda. É a iOS. A gente vai ter Android agora. E no MacOS, no MacBook vai ser Windows. Eu quero falar, porra, pra que eu vou ter essa merda aí? Eu vou pegar um Android mesmo que é mais barato, porra. A diferença é que a atualização vai demorar pra sair. Porra, pode. Pra mim, pra mim, a Sony tá fazendo merda. Você pode até discordar de mim. Mas vai lá pro canal do Cross. Aqui não, porque aqui é bloc. É basicamente isso. O fato desse console tá irritando tanta gente, eu vou te abrir o olho. Você que tá aí defendendo e sendo mau caráter, defendendo esse console de merda aí. Deixa eu te falar uma coisa. O fato das pessoas estarem putas com esse console... Caralho, o que é isso? Tá falando comigo, hein, mano? Não é só com o valor. Não é só com o valor, certo? Porque se você pegar lá a estrutura dele, o quanto de poder ele pode te entregar uma sombra a mais, vai ter os caras que são entusiastas. E da hora. Legal você ser entusiasta de uma parada. Só que as pessoas estão putas com a Sony... Pô, tudo bem. Tipo assim, eu entendi o que ele quis dizer. Pô, mas não é só uma sombrinha a mais. Se fosse uma sombrinha a mais, pô, a porra é um borrão, cara. Tá escroto, cara. Pô, tá escroto, cara. Também acho que a Sony tinha que pegar aquele japonês lá pelo pescoço e falar Filho, pode botar essa porra pra rodar direito. Mas não vai fazer, cara. E aí você fica naquela sinuca de bico. Você quer jogar decente? Pra isso você tem que pagar caro pra caralho. É foda. Aí é aquela porra. Se te incomoda e você tem condições, compra. No link do canal, é claro. Se não comprar aqui no link do canal, além de ter pago caro pra caralho, a porra não vai funcionar. Se o borrão não te incomoda, joga no borrão. O Prata joga naquela televisão dele lá de 720i. E ele tá feliz, pô. Nunca viu um 4K. Uma vez eu tava conversando com aquele cara que falou que o Prata morreu e tá preso no quarto. Eu falei assim, pô, mas e aquela televisão do Prata lá? Ele falou assim, não, é que o olho do Prata só enxerga até 1080i. Eu, que isso, cara? Ele é, pô. Tanto que na sala dele tem uma televisão lá de 80 polegadas, 8K, mas como o olho dele não enxerga, olho de vampiro, ele usa aquela mesmo. A empresa que nos últimos anos, pra abrir ainda mais a tua mentezinha fechada, vem pisando, pisoteando na cabeça dos fãs. O cara que joga isso daqui sabe do que eu tô falando. Não, isso aí é verdade mesmo. Caralho, a Sony humilha o cara que tem o Playstation, mas humilha de todas as formas, cara. O cara paga caro pra caralho, a porra sai no PC. Nego joga de graça, os caras tem que pagar pra jogar online. Puta que pariu, é mulo Bloodborne, em 200 quadros. Porra, filho, meu Deus do céu, cara. Cara, tinha que ter eu na presidência da Sony, tu ia ver o que eu ia fazer naquela porra. Primeira coisa que eu ia ser, ia mandar aquele Gartialga ali embora. Ia pegar ele e o Phil Spencer, ia juntar os dois, botar numa sala e dar uma surra. Ia chamar o Mirko Crocopi pra chutar a cabeça dos dois. Você tem jogos, ultimamente, que não fazem jus ao que essa empresa foi. Cadê os Playstation One, que hoje em dia tá em tudo quanto é plataforma? Jogos por serviço que... Isso aí é verdade. São um lixo atrás do outro. Tipo assim, entendo que a Sony esteja lançando jogos no PC também. Agora eu entendo, ok. Ah, podia ter umzinho. Assim, não, esse aqui, cara. Porra, é só no Playstation. Essa experiência, você só vai ter aqui. Essa experiência pode ter em qualquer lugar. Mago Beirou Mago. Vai ser melhor lá. Porra, Mago Baltar. Do jeito que você fala do poderoso base, até parece que é falta de poder do console. Quando o vosso e eu sabemos que é apenas má otimização dos estúdios. O PS5 base pode mais. Má otimização, meu pau na tua mão, Cretos. Má otimização, caralho. Porra. Se o nego não vai fazer, o que adianta? O que adianta se o nego não vai fazer? Ah, não. O console pode mais. Pode. A minha 7900 XTX também pode mais. A minha 3080 Ti também pode mais. O Playstation 4 também pode mais. Tudo pode mais. Tudo pode mais. Mas, ué, o nego não vai fazer, porra. Não vamos fazer. É, a RX 580 tá rodando o jogo do macaco aí, com o frame generator. Não adianta de quê? O nego vai fazer? Já tava no plano da Sony lançar o Playstation 5 Pro. Às vezes os caras não quiseram fazer, porque vai lançar o Pro mesmo. E aí? Vou lançar o Pro e o nego vai comprar. E você vai ficar naquela. Porra. Se eu quiser jogar decente, eu tenho que comprar. Vou fazer o quê? Ah, vou largar de mão o Playstation, vou pro PC. Mas eu tenho uma biblioteca dos 200 jogos no Playstation. O que eu vou fazer? Vou largar tudo de mão? É foda, cara. Os caras tão sodomizando a galera do Poderoso. Os caras do Playstation tão pagando pra ser sodomizados. Jogar jogo velho. Mano, vocês jogam essas merdas? Vocês ficam platinando mesmo o jogo aí 10 vezes, pô? Vou vender meu Corsa, comprar o Pro e o que sobrar vai ser all in na XP. Esse console, as pessoas estão putas, pra você que tá aí defendendo esse console, as pessoas estão putas com ele, não é porque só ele é caro. É um conjunto de merda que essa mesma empresa que eu estou aqui e que eu gosto dela, infelizmente, eu gosto e não vou mentir pra vocês, é um conjunto de merda que essa empresa tá fazendo, sabe? Então, é exatamente esse o ponto das críticas das pessoas. Não, é, velho, eu concordo. Eu concordo. É um monte de coisa misturada. Se a Sony tivesse sido clara desde o início, cara, eu acredito que ela teria vendido muito menos PS5 do que vendeu, cara. Porque a Sony ficou na maciota ali, quietinha. Não, o nego vai comprar o Play 5, porque os caras querem jogar os jogos do Play 4. Depois que todo mundo comprou a porra, eles vão lançar tudo no PC. De graça. As vezes estão putas de saco cheio. Mais uma vez, né? Pra não se criarem, aquelas... Ai, ai, que... Não querem que vocês joguem aquele nós contra eles, de gente fracassada. Ai, não tenho o que dizer. Ele tá falando mal do meu Playstation. Não jogo nada, mas... Preciso dizer porque sou o céu, sou o som humano. Deixa eu te falar uma coisa, amiguinho. As pessoas que estão criticando é porque o cara trabalha o dia inteiro. O cara trabalha o dia inteiro e ele sabe que ele vai ter que escolher entre dar um carrinho pro filho, comprar um jogo. Ele sabe que ele não vai conseguir com o salário que ele tem comprar esse console. E essa é a principal razão desse console estar sendo tão massacrado. Ah, mas aí também, porra, é o problema do cara. Compre o outro, pô. Compre o base. Caralho. Aí, foda-se. Por que esse mano não arruma os dentes? O que tem a dente dele, do Cross? Ai, nossa, teoria da conspiração. São as próprias pessoas que estão criticando. Ah, tem a galera do Xbox. O que me incomoda no Cross, eu vou falar pra vocês. Tenho dúvida e tem que zoar. Primeiro é essa hairline perfeita, que eu fico puto. E depois... O cara tem 1,95m. Me deixa ainda mais puto. Mas aí tem esse cabelo branco aqui do lado que eu acho escroto pra caralho. Que o meu tá ficando também. Eu acho escroto essa porra. Ele sabe dançar e rebolar e tem uma lábia do caralho, né? É, o Cross é pica, filho. 7 mil reais. Esse é o ponto. Agora, pra finalizar, porque eu adoro acabar com o narrativo imbecil. Eu conversei aqui com a produção. Certo, produção? Vocês falaram uma coisa. Como eu sempre falo pra vocês, né? Vocês falaram uma coisa que faz sentido lá no meu Instagram. Você fala, Crossão, porra, tem uma galera putaça com esse negócio de Play 5 Pro. Ia ser legal se você fizesse uma parada. Então é o seguinte. Eu gosto muito do Prata Games. Prata Games, eu falei com o Luan lá. Deu a TV pra ele. Pegar aqui um PlayStation 5 Pro. Vê lá. Vão lá no canal do Prata Games e vê se ele quer. Eu vou dar pra ele esse console. E aí ele... Pô, o cara, o Prata quer até sangue, o Cross. O Prata tá doido pra beber o sangue do Cross. O Cross tá achando que o Prata é amigo dele. Vai. Vai. Vai beber o sangue do Cross. Vai transformar o Cross em vampiro. É. Vamos ver só. Ele vê o que ele faz. Se ele quiser sortear, se ele quiser fazer conteúdo. Eu não sei o que ele falou do PlayStation 5 Pro. O Lami falou que tem todo um multiverso ali com o Prata Games. Se chegar aqui, vai vir e vai chegar pro Prata Games. Prata Games, você vai ter um PlayStation 5 Pro. Tá bom? Tudo certo, produção? Ah, tá. A produção vai dar pra ele. Ele vai dar pro Prata? Aí eu acho... Não. Beleza. Se a produção combinou com ele, foda-se. Mas tipo assim, vamos supor que a Sony quer fazer um negócio com o Cross. E aí ele pega o console e dá pro Prata? Eu acho meio escroto. É igual o Kojima dar o PlayStation assinado pro Tiff e o Tiff quebrar num trator. Porra. É melhor quebrar num trator ou dar pro Prata? Ih, agora. Vamos ver qual vai ser a narrativa. Aliás, eu não vou te dar desculpinha. A fajuta do... Ai, nossa. Achei uma droga. Que pressão ruim. Mas vou pegar pra fazer conteúdo. Nunca falei isso, Lozão. Beleza? Certo? É isso aí. Agora vamos esperar aí as... Pô, tem uma produção mesmo ali atrás do Cross. Mentira. Essa porra é uma parede ali que tem a tela dele, pô. Ah, ele tá em reunião com o Mago. O Mago fica observando ele direto. Tem uma câmera ali do Mago. O Mago observa os funcionários dele em tempo real. Cara. Que isso, cara. Aí é foda. Tem uns 15, cara, ali. Próximas. É, os próximos capítulos. Mas falando sério pra você, meu amiguinho. Compre o que você acha que você tem que comprar. 7 mil reais pra jogar um remaster de Horizon Zero Dawn. É, isso daí também... Isso daí também é foda, cara. Tipo assim, a Sony tá muito difícil, cara. Tá muito difícil. Porque, tipo assim... Beleza, você vai jogar o BR. O BR falou que o Metal Gear tá zoado. O Metal Gear tá zoado. Aí você... Pô, eu vou comprar o Pro porque eu quero jogar o Metal Gear maneiro. Ah, porque eu quero jogar o Silent Hill maneiro. Em 4K, aquela porra lá. E os outros jogos? O Remaster do Horizon. Pra tu ficar beijando aquela japonesa escrota lá. Remaster do Remake do Refurb Shed do The Last of Us. Pô, a Sony me fez tomar raiva dessas merdas. Essas franquias todas, cara. Toda. Não quero mais saber de The Last of Us. O Horizon eu não jogo mais. Until Dawn Remaster, cara. Os caras ainda vão ter que pagar. Não vai pagar? Eu recebi o Until Dawn aqui pra chave de PC. Não sei nem se eu vou abrir essa porra. Já zerei aquela merda, pô. É igual eu ver um filme duas vezes. Tem que pagar? Caralho, é um absurdo isso, cara. Essa é uma palhaçada que essa empresa já vem fazendo. E as pessoas estão putas. Não é pelo fato de que... Ah, olha, é porque... Não, não é só pelo preço. É pelo que vem acontecendo com essa empresa nos últimos anos. É isso, que bom. É, eu concordo. Igual o Prato, concordo em parte. Mas, cara, eu tô velho, Kroos. Embora tu tenha essa barba branca aí, esse cabelo todo branco aí. O Kroos tem 28 anos, sabia? Tá pior que o Caveira Games. Eu não tenho mais tempo pra perder, né? Eu quero jogar a parada numa qualidade melhor. E, pô, graças a Deus que eu tenho condições pra isso. Mas é caro pra caralho. Não recomendo que você gaste um dinheiro que você não tem. A não ser que você vai gastar no link do canal e dar esse dinheiro pra mim. Que eu vou saber usar muito melhor do que vocês pra pagar XP. Mas, se você tem o base e você vende o base, você ainda vai ter que botar o dinheiro de outro console, né? Tipo, dois bases, né? É difícil. Mas é mais ou menos como o PCista faz, cara. O PCista compra uma placa de vídeo. Tipo assim, ele em vez de comprar 7,700, ele compra 7,600. Aí ele pega. Aí o jogo não fica igual ele quer. Ele vende e compra 7,700. Perde dinheiro duas vezes. Aí ele vai e aumenta a resolução. Aí 7,700 não aguenta. Ele caralho. Ele pega 7,800. Vende e 7,800. Ele vai só perdendo dinheiro. Aí depois ele vai pra 7,900. Aí GRE. Aí vende. Aí 7,900 XT. Aí vende. Aí 7,900 XTX. Aí vende. Aí modelo Aqua. Overclock. Modificada com água. E ele vai gastando dinheiro. Não faz isso. O PCfects aí, cara. É a prova viva dessa merda. Nego faz isso, cara. Faz. E outra coisa. Vai ficar bancando no Witcher. Witcher 3. É o que faz isso, cara. A gente vive num mundo livre pra escolher o que fazer, né? Eu nunca vou chegar aqui pra te agradar. Tá achando ruim os meus vídeos? Se desescreva. Chegou lá no Flow Games e não gostou do que eu falei? Não assiste. Eu não fico aqui bajulando, chupando bola de inscrito. Porque vocês me amarem. E nunca vou fazer isso. E é isso. O mundo é livre. Fica à vontade pra deixar... Caralho, Croz. Aí, Croz foi sincero. Mandou a head. Comentários. Caralho, mandou a head. Croz, mito. Vai presentear o Nosferato. Cativeiro Gamer tá melhorando cada vez mais. Cara, eu curto o Croz. Porque certamente seria um cara que eu teria uma amizade foda. Parabéns, mano. Um dia espero tirar uma foto contigo. Já prevejo o Croz no Flow Games News. Meu brother Kojima. Sempre um exemplo de humildade. Orgulho de ser seu inscrito. Vou adorando like. A sua história com o Kojima é emocionante. Qual é a história dele com o Kojima? Essa foto com o Kojima tem que virar quadro do Croz. Pô, eu nunca liguei muito pra essa porra de Kojima, cara. Ficar babando o ovo do Kojima. Aquele cara que é mó arroz de festa lá. Aquele do Mortal Kombat. Pô, se eu fosse fã de Mortal Kombat, eu ia estar puto com aquele cara. Botando os bonecos mulher. Mudando de sexo. Multiverso. Scorpion baitola. Eu ia estar puto. É, o Kojima, cara. O Kojima é bacana, assim. Os jogos dele, né? E tipo assim, o que é maneiro do Kojima é que ele faz o que ele quer fazer, né? Ele faz o que ele quer fazer. Isso tem que ser bacana. Que as pessoas hoje em dia fazem o que o público quer. Já já o Prata vai ser convidado pelo Croz a passar 48 horas com ele no castelo do Drácula, na Pensilvânia, viu? É, o Croz, filho, é. Pô que for mordido pelo Prata não tem volta, não. Agora, eu também já ouvi falar, e isso eu já acho escroto por parte do Croz, e ele tem que botar a mão na consciência, é que ele tá brincando com os sentimentos do Prata. Porque quando ele falou que ia chamar o Prata, ele citou assim, Prata Games, conheço, vou chamar ele aqui. Foi só isso que ele falou. O Prata ligou pra mim e falou, Baltar, me ajuda aí. Eu falei, o que foi, Prata? Porra. Ele tá querendo comprar uma passagem de avião aqui, mas eu não posso sair de casa. Ó, porra, Prata. Compra pela internet, cara, ele não tem computador. Eu falei, passagem de avião pra quê, cara? É, porque o Croz vai me chamar no programa dele. Eu falei, caralho, não vai porra nenhuma, cara. Ele vai sim, ele falou. Eu falei, cara, foi por educação o Prata. Aí ele, não, não, não. Não foi, não. Eu falei, tá bom, beleza. Aí depois ele veio, no dia seguinte. Aí, Baltar, já comprei. Eu falei, comprou o quê, cara? O Long & Play comprou pra mim uma passagem pra ir lá pro Croz. Sabe o endereço do Croz? Aí eu falei assim, porra, sei lá, Itaquera. Aí ele, Itaquera, eu falei, é, pô, lá perto do Corinthians. Aí ele, ah, então eu vou pra lá. Ele foi pra lá. Ele conseguiu lá uma porra lá pra eu conseguir... Foi de noite, né? Aí ficou lá, ficou cercando o Croz lá no... Vou falar pra vocês. O David Jones mandou chamar o segurança. Porque ele ficou rondando lá, ó. Primeiro ele ficou seguindo o Croz, de noite. Depois ele foi lá pra porta do Flow Games. Ficou seguindo os caras, cercou o Urso Treva. O Urso Treva ficou cheio de medo, desmunhecou pra caralho. Aí o mago, porra, caralho, que porra é essa? O cara ficou cercano. Aí o Croz, filha da puta, continua brincando com os sentimentos do cara. Agora falou que deu o Playstation 5, vai dar o Playstation 5 Pro. Ele tá só brincando, filho. Quando o morcegão aparecer lá na casa dele de noite lá, por dois dentão, dá uma dentada no... É, ele acha que jogar ali vai segurar o Prata. A ira de Prata. Deixa ele. Não pode brincar com os outros. Coração dos outros é terra que ninguém pisa. Cara, o Prata é que nunca apareceu. O Prata dorme de cabeça pra baixo, pendurado assim no teto. O Luan que me contou essa porra. Assim, ó. Eu falei, qual é, Luan? Ele é cérebro, tá? Falei, que isso, cara. 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 Falei, que isso, cara.